Fala assim, ah, voltamos com mais uma review, a gente faz um bagulho... Ah, legal, 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 legal... Eu já perdi, então. Não. Estamos de volta com mais uma review. Não! Hoje a gente vai falar... Nye Passonblend. Passonblend. Fala, galera do canal Taguchi Ruka, beleza? Adriano Taguchi aí com mais uma review. E hoje a gente vai falar aí de Nye Passonblend, que é mais um lançamento. E aqui estamos com um convidado especial hoje, um amigo meu, o Gil. Tranquilo? E é isso aí. Vou deixar vocês aí com um route pack e na sequência a gente volta falando de tudo aquilo lá que vocês já sabem. Então, segura e é nóis! Ah, caralho! Voltamos aqui já, ó, fumando essa delícia, passion blend, novidade aí da Nye pra vocês, galera. Mas primeiramente aí vamos apresentar o nosso setup. Estamos utilizando aqui hoje um protetor de vaso, de base, de jarro. Um Ruka Drill by Stick Ruka, coisa fina. Um vaso boêmia, modelo Jenny. O argilha aí é um sultan, um mami. O nosso prato é um imperial da Ruka King e estamos utilizando... Ô, Cleber, foca aqui nessa beleza, nessa delícia de rocha, Que é o nosso rocha oficial do canal OHT, modelo classic, nessa cor preta. E estamos utilizando hoje aí três pecinhas de carvões. Estamos testando aí o Cocobass, Cocobass. E claro aí pra envolver esse rocha, né, nada melhor aí que nosso papel alumínio Predator. Tem essas garras aqui, ó. Alumínio Predator, que é a resistência e qualidade na sua sessão. Patrocinador oficial aí também do nosso canal. E, por fim, utilizando essa mangueira que combina com o setup. Essa brazuquinha roxa, que dá um tchan em todo especial. Tranquilo? Então vamos passar aí as considerações pra vocês. Da Nye Passion Blend. Que traz a proposta aí, lógico, maracujá, né. Deixa eu puxar aqui que eu senti cheiro de caixa de papelão. Cara, no cheiro, eu consigo sentir aquele maracujá da casca amarela. Que é o nosso maracujá aqui do Brasa mesmo. Não remete ao maracujázinho, que a gente tá acostumado aí nas essências, que é o maracujá americano. Eu sinto assim, um leve azedo. Pouco cítrico, não muito, mas a puxada do azedo misturado com um docinho. E no cheiro também eu consigo sentir uma leve refrescância. Que chega envolvendo, seduzindo o maracujá, sabe assim? Dá aquele complemento mesmo. É isso. Vamos ver o que o Dio sente. Tô com uma folha de essência no nariz. Pouco. Mano, remete bastante a um suco de maracujá. Bem maracujázão amarelo. Bem brasileiro. Tipo aquele polpa de maracujá, né. É. Bem naturalzão. Bem natural, quase nada artificial. Sim, ele remete bem a fruta mesmo. Uma leve refrescância. Tudo que a gente sente aí na hora de fumar, né. Então vamos lá. Fazer um pouco de fumaça, pra você ver o volume de fumaça. E a gente já fala do sabor. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Elefante, rato grande, rata comprido, rato anão, rato aquático, rato voador, alce. Como vocês podem ver, o volume de fumaça aí padrão da Nay, né. Faz bastante fumaça. Assim como no último vídeo da Banoff. Uma quantidade de fumaça aí bem satisfatória. Quanto ao sabor, achei bem fiel a proposta do cheiro, né. Bem fiel. Sente aquele maracujá mesmo, amarelinho. Remete ao suco, como o Gil falou. Suco bem concentrado. E a menta, não é bem uma menta, é mais uma refrescância mesmo. Tá, que serve aí pra complementar o sabor do maracujá. Pra ele não ficar um fumo quente. Tá, você pode fumar aí em qualquer época do ano. Então eu achei uma proposta bem excelente. Pra mim, um dos melhores maracujá do mercado aí, sem dúvidas. Pra mim aí tá de parabéns. Maracujá bem equilibrado, com a refrescância. Tem cidade de sabor bem bacana. O volume de fumagem tá fumando com dois carvãozinhos. Tá sensacional. Eu acho que atende muito bem a proposta. Quanto a resistência ao calor aí. Naia aí não é nem muito resistente. Também não é pouco resistente. Então, fazendo sempre como a gente fala, né. O bom controle de calor ali, você consegue tirar uma sessão aí de 50 minutos a 1 hora aí. Tranquilo com sabor e fumaça presente. Então, eu acho que bem tranquilo. Tem alguma coisa mais a... Olha, eu acho que o tabaco vem um pouquinho diferente. Vem um pouquinho mais seco, né. Que você não tá montando... É, ele puxa mais pro oleoso, né. Ele não tem aquele melaço que é denso, né. Ele tá mais aí pra um oleoso. E nem tem a quantidade de melaço líquido, né. E acho que ele tá num... Bem equilibrado. É, no ponto exato ali. Que você consegue montar o roche bem tranquilo, né. As folhas ali de médio pra pequeno. Presença de galhos ali é bem pouca. Se você achar, ele é bem picotado também. Não vai influenciar em nada na hora do preparo. Como vocês puderam ver no nosso hot pack. Só meter no roche e fumar. Isso aí. E claro, se você quiser encontrar qualquer produto aí. Que a gente tá utilizando no vídeo de hoje. Pode dar uma conferida aí na nossa loja física. Taguchi Ruka. Vai tá passando o endereço pra vocês aqui na tela. Ou se você quiser comprar online também. Nosso site oficial. www.taguchi26ruca.com.br Entra lá, faça suas compras. Segurança e tranquilidade. Show de bola. E nossas redes sociais vai tá passando aqui pra vocês na tela também. Segue a gente aí nas redes sociais. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Se inscreve no botãozinho vermelho. Ativa o sininho aí pra receber as notificações. Deixa o like que é muito importante. E comentem galera. Comentem aí porque a interação com vocês aí é de suma importância pra gente. A gente sempre lê os comentários, a gente responde. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Acredito que a próxima review será da outra Nike que foi lançada. Que é a Lemona... Crema. Lemona Crema. Beleza? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. E até mais. Cleber Produções. Mais um favor. Video Maker.